Olá, eu sou Melissa Lorange e eu fiz um experimento social. Então, faz um tempinho que eu resolvi fazer uma experiência no Facebook. Que experiência foi essa? Eu resolvi fazer perguntas polêmicas ou que precisavam que as pessoas refletissem sobre em posts e não interagir com nenhuma resposta. Eu simplesmente escrevia, gente, eu quero a opinião de vocês sobre... Deixava um tema e as pessoas iam lá e comentavam. E eu dizia, todos os comentários e todas as opiniões são relevantes. Não existe resposta errada. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam. Então, eu não vou comentar, curtir, compartilhar, nada. No máximo, eu posso responder uma pergunta. Se você não entendeu sobre o que eu estou perguntando, Se você quiser responder sobre algo mais específico, você me faz essa pergunta e aí você responde. Foram dois ou três posts. O principal deles foi sobre... Será que drag queens, cisgêneros, podem fazer pessoas drags travestis ou transexuais? Ou será que somente o gênero cisgênero masculino e feminino que pode ser desconstruído e emulado na arte drag? E aí as pessoas começaram a comentar várias coisas a respeito disso. A minha opinião sobre isso definitivamente não importa. O que eu pude observar neste post e em vários outros é que diversas pessoas não tinham uma opinião formada, mas quiseram comentar. O que isso significa dizer? Significa que eu fiz uma pergunta sobre algo muito específico, sobre um grupo ao qual a pessoa não participa. Ela nem é drag cis, nem é uma pessoa trans ou travesti. E ela vai lá e opina de qualquer jeito. Isso é um problema? Não é exatamente um problema, até porque eu estou falando sobre opiniões diversas. E você, como público de drag, tem todo o direito de ir lá e dizer. Olha, eu como público consumiria, não consumiria, gosto, não gosto. A questão é que esse post, que ficou mais marcado na minha memória, mas tem outros que eu não vou falar também, porque não vale a pena. Esses dois ou três posts tinham muitas coisas em comum e eu queria dividir esses resultados com vocês. A primeira coisa muito marcante que acontecia nessas postagens era a frase que eu coloquei de título neste vídeo. Olha, eu não sei muito sobre isso, mas eu acho que é um pouco a representação do que a gente anda fazendo na internet de modo geral. A internet é uma ferramenta de pesquisa incrível, de estudo fantástico. Mas a gente tem a mania, quando eu falo a gente, eu me coloco junto, tá? Eu não estou colocando em cima de ninguém. Nós temos a mania de, mesmo sem saber do que estamos falando, deixarmos a nossa opinião lá. E eu já fiz um vídeo sobre isso, eu já falei sobre isso, eu vou repetir. A nossa opinião não interessa a ninguém. Só a nós mesmos e a quem pediu explicitamente por ela. Esse negócio de ficar dando opinião em tudo é um problema seríssimo. E é um problema seríssimo porque ele se desenvolve com outra questão também muito comum nessas postagens que eu fiz e em várias outras na internet. Enfim, isso foi só um ambiente controlado. As pessoas não leem o que as outras escrevem. E por que não leem? Elas repetem várias e várias vezes. Porque existe uma necessidade de escrever, de falar, de verbalizar aquilo que elas pensam. E às vezes alguém já pensou aquilo, ou já falou aquilo. Ou também não entende do assunto, mas pensa o mesmo senso comum que você. E aí, como, sei lá, a postagem tem 10, 20, 30 comentários, a pessoa não vai ler nenhum. E ela repete o mesmo comentário anterior. Ela não participa de diálogo. Na verdade, ela só está respondendo a minha pergunta e ignorando completamente que outras pessoas que talvez saibam sobre aquilo que eu perguntei, estão falando. Eu acho que nesses casos, quando a gente não sabe sobre alguma coisa, quando a gente não tem ideia de alguma coisa, quando não se parece em nada com a vivência que a gente tem ou com o estudo que a gente tenha feito, o melhor a se fazer é ler os comentários das pessoas que sabem. E aí, se você quer interagir, se você quer participar, né? Deixe debaixo dessa conversa, se te interessa, mesmo você não sabendo, porque afinal de contas ninguém é obrigado a saber tudo, mas se você tem interesse, se você quer saber mais sobre aquilo, você vai lá e pergunta. Olha, eu não entendo disso, e tudo bem começar a frase assim, olha, eu não entendo sobre isso, olha, eu estou com mais dúvidas, mas você podia me explicar sobre determinada coisa? Mas e se tal coisa acontecer? Mas e fulano de tal que fez determinada situação? O que você tem a me dizer sobre isso? Qual a sua opinião sobre isso, você entende do que está falando? Isso é muito mais interessante do que você ir lá e falar. Eu não sei muito sobre isso, mas eu acho que, você entende que é criar um ruído numa discussão? E que às vezes a sua opinião, que é um senso comum, é violenta para algumas pessoas, e o fato de você ficar repetindo isso faz com que a pessoa leia diversas vezes a mesma violência. E isso não quer dizer que você seja uma pessoa ruim, que você esteja falando coisas mágicas, não, não, não quer dizer nada disso. Não é essa a questão. O que eu estou dizendo é que, por vezes, alguém já falou sobre aquilo e outra pessoa já reclamou. E aí você tem a ótima oportunidade de ir lá e não repetir a mesma coisa. Olha que coisa incrível. A gente está na internet para produzir coisas boas. Já pensou que mundo louco esse? E aí você me pergunta, mas Melissa, ô Melissa, eu tenho que saber sobre tudo aquilo que eu estou opinando? Não, claro que não. Claro que não. Inclusive, eu sou mestre em falar sobre aquilo que eu não entendo. Mas eu tento o quê? Nesse processo de falar sobre o que eu não entendo, refletir sobre algo que eu entendo. Fazer uma analogia sobre alguma coisa que eu tenha conhecimento ou tenha experiência. Virar e falar, olha, eu não sei se é a mesma coisa, mas tem essa outra situação aqui. O que é que vocês, que sabem sobre esse assunto, tem a me dizer? E tudo bem, gente. Tudo bem assumir que você não sabe. Tudo bem você tentar fazer uma analogia. Ah, mas às vezes a pessoa fica ofendida. Tudo bem, a pessoa fica ofendida. O mundo é baseado em ofender pessoas sem querer. Gente, a gente não pode tentar viver em sociedade não ofendendo ninguém. Algumas vezes as pessoas vão ficar chateadas. Algumas vezes elas vão superar. Algumas vezes elas vão fazer textão. A internet é assim. O que a gente não pode, quer dizer, o que a gente deveria evitar, porque não pode é muito esquisito, é ficar produzindo nada em discussão. Ruído em discussão. E perder a enorme oportunidade que a internet nos dá de fazer o quê, meu amor? Pensar sobre aquilo que a gente está falando. Pensar sobre aquilo que foi proposto. Então, eu queria fazer um paralelo disso que eu estou dizendo, sobre esses posts, com como nós estamos interagindo num processo de militância pedagógica. Eu vivo dizendo que grande parte da militância é pedagógica. E qual é o risco desse nosso hábito de falar sobre o que a gente não entende? Às vezes a gente perde uma oportunidade de fazer a pessoa refletir sobre um assunto, de explicar uma pauta de esquerda para uma pessoa, porque a gente fala o que a gente não entende. Mas porque a gente precisa opinar. E porque a gente acha que sempre tem que ser vetor de informação. E às vezes não, amor. Às vezes você simplesmente vira e fala. Olha, eu não sei muito bem sobre isso, mas eu quero te dar essa informação. Então eu vou estudar, eu vou perguntar para algumas pessoas e eu te retorno com isso. Essa humildade que a gente normalmente não tem, porque tem essa mania de que tem que dar opinião e tudo, pode ser muito produtiva para a gente. Então pode mudar bastante a nossa prática de conversa com as pessoas. Tudo bem que a maioria das pessoas são burras e nós, inclusive, mas não custa nada a gente saber segurar a bola, falar, ó, isso que você está dizendo aí, eu acho que é uma besteira. Mas eu não consigo te explicar ainda o que é besteira. Então, olha só, vamos pegar essa sua ideia, eu vou perguntar para algumas pessoas e aí eu te retorno. Porque isso mostra para todo mundo que o nosso pensamento não é só nosso e nunca será só nosso. Ele é composto por várias colaborações de várias pessoas que nós usamos, isso aí, sim, nosso senso crítico, a nossa criação, a nossa ideologia, para montar. E que ele não é estável, que afinal de contas a gente não pode ficar estabilizado em certezas a vida inteira se quiser fazer essa sociedade se mover. Não é mesmo? Era só isso que eu tinha para dizer. Se você está no meu Facebook, pode opinar tranquilamente nas postagens. Eu não vou te julgar. Mentira, vou sim. Mas eu não vou te condenar. Eu acho muito legal quando as pessoas participam de debates. Às vezes eu não leio tudo porque eu fico com preguiça, porque eu também sou um ser humano, trabalho, tenho mais o que fazer da vida. Mas os meus postos são sempre abertos para que vocês interajam entre si e possam, sei lá, desenvolver ideias, repensar posicionamentos. Isso é muito importante. E é para isso que a gente vive em sociedade e comunidade. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Eu vou sair por ali. Obrigada! Está ventando no Rio de Janeiro. Ameaça chover neste momento. Eu já estou possessa, porque se a luz acabar, eu não vou conseguir gravar outro vídeo hoje. Eu vou ficar muito revoltada. Entendeu? Eu quero saber se o Crivella vai pagar a minha sessão de terapia.